Música Criança Esperança, são mais de 5 horas de ensaio geral. Acabaram de sair do palco Sandy Júnior, estão aqui prontinhos para começar o ensaio Carolina Dickmann e Marcos Frota. Não é a primeira vez de nenhum dos dois? Não, não. Minha terceira é a do Marcos. Ele é veterano aqui. Tá bonito o show, Carolina? Tá lindo. Tá lindo. Uma boa causa, Marcos. Vocês estão sempre aqui. É, e tem o comando do Renato Aragão, né? Aquele é um símbolo, né? Eu acho que o Brasil hoje vai ter um presente, um show maravilhoso e a oportunidade de refletir sobre uma causa seríssima. A criança brasileira precisa do nosso apoio. Muito obrigada. E você também pode participar, também pode dar a sua ajuda. Para doar 5 reais, ligue 0500 708 6005. Criança Esperança. Esta causa vale a pena. Apoio POMU e Asaleia. Criança adora ler. Aqui na escola, a gente tem milhares e milhares de livros. Dos clássicos aos infantis. Vamos dar uma olhada nessa biblioteca? O computador ajuda muito nas pesquisas. E a gente fica sabendo de muitas coisas novas. A informática pode revolucionar a educação. Mobilize sua comunidade para que todas as escolas tenham computadores. Apoio Petrobras fazendo seu papel para um futuro melhor. Telemar. Soluções para você. E Bahia, 10 anos no caminho certo. Joana d'Arc, A Revolta. Toda fé, paixão e glória de uma mulher inspirada por Deus e traída pelos homens. Joana d'Arc, A Revolta. Um espetáculo de José Posse Neto com Cristiane Torloni. Cultura. A Globo está ligada. A Globo está ligada. A Padroeira. Uma emocionante história onde o amor não conhece limites. Eu achei que lá no fundo, Cecília me esqueceu. Eu não me importaria com qualquer perigo se eu estivesse junto dele. Uma grande aventura onde o bem e o mal se enfrentam com todas as suas forças. Onde o bom humor e a alegria sempre provocam divertidas surpresas. De segunda a sábado. A Padroeira. Torre. Procure ao IAC e diga que Ted Baker voltou e quer falar com ele